O Peregrino Roussira espera o Papa Francisco em presença, belamente em unidade entre Timor-Uansira. O Peregrino Roussira é o Administrativo Especial da Cusciambeno, entusiasmo, teves, o de cima presença o Papa Francisco Timor-Leste, o Hanano, o Nuhaxolo, o Másquilo Romano, o Esperança Catac, presença líder máximo Igreja Católica Romana, belamente em lutar unidade entre Timor-Uansira. Bom, então, eu tenho que ter que o Papa, né, lá vai e o mundo toma, que o dia declara, portanto, espírito, fraternidade, irmandade, entre o maluco, roto-roto, lá, are, raça, cor, religião, mas bem, o outro, o outro, no irmão ali, tem que ir reunir, tem que ir a muito, que respeita o maluco. Nema, o Papa, né, a missão, vai o outro-roto. O Papa Francisco, é que eu tenho que ir a visita ao Papa João Paulo II, Lácleur e até o cura-sica. Espera que eu tenho a visita ao Papa Francisco, Lácleur e Timor-Uansira, roto-roto, eu tenho que ir a unidade nacional, onde também, eu tenho que ter estabilidade e segurança para o desenvolvimento do lar. Vamos ver o desenvolvimento do lar. E também, o povo, o que eu tenho a melhorar, e eu tenho que ir a esperança. Amém. Pregrino Cira rei em Papa Francisco com a cultura que sua região refém não narra Atax, e a estrada nãe be Papa Francisco Lio. Peu simples, pregrino Cira tais nãe, se lo de filha ba Síria Nierray o de Halot, Hanessan Lembrança ba Visita Né. E nós temos preparação ba cultura. Santidade amo Paulus mãe Nene o levou a hamitin cultura e o aburas cultura e a timor nesta. A gente já sabe que a cultura é para a vida, a país, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida e a vida. A gente tem que aprender a viver. Eu sou contente que nós estamos hoje. Eu sou o Papa Luguz. Eu sou hoje e eu sou o Nudaro Aikusiwan. Eu sou contente que nós estamos hoje. Nós estamos hoje na comunidade de Barlamos, naia, Tais e a Estrada Claras. E nós nos vamos nos dar o símbolo, e nós nos vamos nos dar. Onde está o primeiro que eu quero dizer, onde nós vamos nos dar. O meu pai, minha visita ao Timor-Leste. A visita a nós nós, nossa graça, é o mesmo que eu estou aqui no Timor. Eu acho que é obrigado. Eu acho que é muito obrigado. Eu acho que é muito obrigado, para o nosso Timor-Leste. A fim, Papa Francisco Liotia para fazer descanso em motel, pregrino se organiza malo onde a moça não é livre, fora de si e a fatiga. Total, pregrino que se reúne não é registrado onde participa e o evento refere a moto que reúne rua a todos os outros. Matheus Romário, Jacinto Fuga, XMN.